Essa semana nós gravamos com o Maurício Pazzini, que é engenheiro agrônomo e especialista em manejo de pragas. Olha só, a entrevista está disponível no nosso canal no YouTube e você pode assistir ela completa. O conteúdo está bastante interessante, né professor? Assisti muito interessante, muita informação, informações completas. Aconselho a todos os mundos a assistirem. Isso mesmo. E nós separamos um trecho para mostrar agora que é sobre a trips, um inseto que ataca a soja e pode trazer grandes prejuízos para as lavouras. Dá uma olhada. Uma das preocupações, a gente já tinha acompanhado na safra 22-23, que era em relação à trips. É uma praga que antes não tinha tanto peso quanto ela tem agora, Maurício? Uma coisa que a gente está percebendo é a incidência da trips e também que o produtor tem que estar atento a esse manejo, né? Como que a gente pode avaliar esse cenário da trips aqui também na nossa região do oeste do Paraná? O que a gente tem visualizado? Um aumento muito grande, seja na cultura da soja, seja na cultura do milho. Por exemplo, a semana passada eu tive a oportunidade em algumas áreas em céu azul, algumas áreas em medianeira. Na semana retrasada eu tive a oportunidade daquele trecho entre Londrina até Cascavel passar em várias lavouras, né? Mas ali milhos voluntários e visualizada a presença em milho muito massivo e também no soja. O que a gente tem que ter em mente, pessoal? A trips, para cada saco de soja que você investir no manejo dela, o ROI, o retorno sobre investimento é 2,5 a 5 sacas de liquidez, tá bem? Então, essa é a proporção que a gente tem e só para destacar o quanto que ela pode gerar de impacto econômico. Por quê? São insetos pequenos, franquiniella está mais em meristemas, caliotripes está mais na face inferior das folhas. E imagina que todo dia elas estão tirando um pouco do potencial produtivo e estão fazendo abertura de portas para patógenos. A franquiniella pode estar transmitindo algum agente patogênico para a cultura da soja. Então, você tem aqui insetos que são crônicos, insetos que tiram potencial produtivo e em algumas situações passa de 30% desse potencial. Então, o que a gente tem que destacar para vocês em relação a trips? Hoje, se você está no início de desenvolvimento e você encontrar em soja uma trips por foliulo, ou seja, uma planta que tenha dois trifólios, seis trips, a gente hoje já sugere a tomada de decisão para esse inseto, devido ao grande impacto que ele tem. E aí, um detalhe, se forem fazer manejo para trips, evitem aplicar com orvalho, tá? Tentem aplicar sempre em condições sem presença de orvalho. A mais interessante, tardinha para a noite, deixa passar a inversão térmica, entra com aplicação para ela, tentem fazer uma boa deposição buscando aí pontas, pode ser, seja uma 3D, pode ser uma Lec, uma Lec duplo, até uma cone vazio, mas que tenha uma boa deposição de produtos, né? Isso para ela passa a ser fundamental. E no milho, cinco trips por cartucho, a gente já está sugerindo a tomada de decisão. E hoje, a gente tem encontrado algumas áreas com mais de 30 trips por cartucho. Então, a gente pede para vocês, fiquem atentos, insetos crônicos, que todo dia estão levando potencial produtivo. Voltando, imagine vocês, um inseto que a cada 15 dias faz uma geração. A cada 15 dias, sem novos indivíduos, aumenta muito a densidade populacional. E voltando, num cenário, vamos pegar o cenário beira-lago ali, um cenário que, dos dois lados, seja o lado do Paraguai, seja o lado do Brasil, as populações, elas têm sido cada vez maiores. E isso tem se expandido para o entorno de Cascavel, tem se expandido, enfim, para toda essa região tão importante na produtividade regional. Dicas importantes sobre a trips aí, então, né? O pessoal que está em casa já anotou tudo isso aí? Importante. Lembrando que você pode assistir esse episódio completo no nosso canal no YouTube, é o Agrocast Fag, e também no Spotify.